Antes desse vídeo começar, eu preciso avisar você que os cursos do canal BrushRush estão com 50% de desconto. Entre no link que tá aqui na descrição pra aproveitar esse cupom especial que dura pelos próximos 4 dias, então corre porque é muito pouco tempo, mas tá aí uma promoção zona pra vocês, pra você estudar em casa nessa quarentena, ok? Vamos para o vídeo! Está começando o Brush News, o quadro de notícias do canal BrushRush. Boa noite! Seja bem-vindo a mais um episódio de Brush News, o quadro onde eu faço react de coisas. É mais ou menos isso que acontece aqui, não é mesmo? Especialmente se for de Crash, porque pessoal, tem um trailer novo, você já deve ter visto, de Crash Bandicoot 4. It's About Time, que é o título. O título aí é bom, já tava na hora, já tava na hora mesmo. É muito legal ver essa ideia de produzir uma continuidade. Deve ser um soft reboot também, porque com certeza vai estar diferente os personagens. E eu tenho algumas expectativas, algumas coisas assim na minha cabeça. Eu não sei até que ponto vocês concordam com elas, mas eu quero ver se a gente consegue fazer algumas previsões aqui nesse negócio. Eu ainda não assisti, o que eu vi mais foi aquela imagem de capa que tinha vazado, achei muito bonita. Eu gostei muito das cores daquela capa. Eu gostei bastante do design do Crash. Tinha umas máscaras diferentes ali no fundo, pelo que parece. Eu não vi o Aku Aku ali e eu fiquei meio... Será? Então, o que eu quero saber é, isso aqui é mesmo o Crash 4? Ou é um rebootzinho, não sei o quê? Porque se for uma continuação daquela narrativa, vai ter uma narrativa no Crash? Eu nunca prestei atenção nisso, porque eu sempre... É tipo, uuuh, maçã, uuuh, pula, girou. Mas tá aí as coisas que eu queria. Eu queria ver se a gente vai ter uma ênfase narrativa um pouquinho melhor. Eu quero saber se a gente vai ter uma variação. O quanto que esse jogo vai seguir Twin Sanity em fazer as fases serem mais verticais, mais 3D, mais um pouquinho... Não quero dizer mundo aberto, mas um pouquinho... Eu quero saber quanto de Twin Sanity vai ter nesse jogo. É isso que eu fico assim. Mas vamos reagir então, ver o que eu acho. Eu vou pausar quando eu achar que vale a pena fazer alguma menção, ok? Então vamos nessa. Ai, meu Deus. Se embora. Eita, a Torre do Mal. Me baniu pro passado. E só me deu mais tempo pra planejar. Ok, calma. Ah, que lindo. Pera aí, calma. Olha o sapatinho dele, o sapatinho dele tem um negocinho. Pera aí, calma. Olha. Tá. Primeiro já começa com um enredo legal. O Cortex tá no passado faz tempo e ele conseguiu planejar e alterar um monte de coisa no mundo. Talvez alguma coisa assim. Olha o pelo desse Crash, mano. Vamos ver. Ah, caramba. Que clássico. Poderzinhos diferentes com máscaras diferentes. Ah, esse muda o tempo. Isso tem a ver com... Eu falei porque... Pera aí, eu tô tendo um déjà vu. O que que tá acontecendo? Aquela mascarazinha e esse negócio de que isso muda o tempo já tava naquele jogo mobile do Crash que a gente tinha visto um tempinho atrás. Ele já tava ali incluído essa noção. Eu acho que aquele desenho é aquele negócio. Eu vou... Se for verdade, vai ter na tela aí a comparação. Mas que interessante. Olha esse design de fase. Ó, por enquanto, tá tudo batendo no que eu tava esperando. Uma fase que honrou o clássico, né? O skatezinho na água e tal. Mas conseguiu produzir muito mais variação de níveis e tudo mais ali em cima. Muito maneiro. A coordenação de cores tá muito bonito. É um negócio assim que eu sempre quis no Crash. Que eu achava que aquele remaster não tinha muito. Ele se apoiava um pouquinho mais em realismo de material. Um pouquinho mais. E esse aqui, ele se apoia um pouquinho mais em cor e textura. Tipo, detalhe, não precisa. O que precisa é das cores certas nas coisas. Eu acho que isso é muito... Pra mim, faz muito sentido. Eita! Olha lá, um dinossauro. Fase da lava. Ok. Vou jogar com o Cortex. Ah! Olha o Coco. Pausa um pouco. Meu coração não aguenta. Eu preciso voltar. Ah, Coco tá maravilhosa. Eu não me importo com o que você... Ah, Coco tá maravilhosa. Ah, que legal. Aquelas fazezinhas no futuro. Muito modo. Anibreo, tocando guitarra. Nossa, que que é isso? Crash tirando selfie. Ah, mano. Que bonito. Muito bonito. Nossa. Quantas vezes você já derrotaram esse cara aqui? Três? Só três? Nossa, parecia mais. É porque teve outros jogos, né? No meio do caminho. Ah, eu tenho aqui uma skin. Gente. Eu acho que foi esse print aqui que tinha vazado um pouquinho antes. E eu lembro que eu não tinha gostado muito dele. É... A resolução tava horrível. O Crash parecia muito ombrudo, né? Normalmente o Crash tem menos ombro. Eles iam fazer essa divisão aqui mais suave. Mas... Ficou muito bom. Essa máscara muito legalzinha também, essas outras máscaras. Meu Deus. Esse final aqui que tem esse monstrão vindo. É o fato de que tipo, a gente tá pegando todos os conceitos legais do gameplay do Crash. E dando aquele up visual e aquela loucura a mais. Eu ainda tô sentindo falta do Aku Aku, mas talvez tenha um motivo narrativo pra ele não tá aqui na história. Mas eu tô achando que eles vão ter muita personalidade com cada uma dessas máscaras. Pelo jeito, cada uma delas vai dar um poderzinho diferente pro Crash. Vai ter uns boss battles diferentes também. O Neojin tá... Tá bonitinho ele. Tá bonitinho, tá menos... Menos estranho. Isso aqui é tiro. O que será que é isso nele? Mas os modelos estão muito bonitos. Tem aquela simplificação de design que eu acho que é muito legal. A velocidade disso. Olha isso, que bonito! Quanta partícula, quanta coisa. Olha, isso aqui tá muito bonito, muito legal. O fato de ter um morrinho aqui. Nem sei se faz sentido um morro na água assim. Faz. Se tiver alguma velocidade, faz, né? Novos poderes. Mano. Olha isso daqui, tá muito bonito também. Muito complexo, mas ainda assim muito claro as coisas. Nossa. Ó. Vou te falar. De um ponto de vista de apreciação estética. Eu tô 100% no barco aqui. Tô 100%. Vontade de jogar. É bastante. É bastante. Porque tem coisas que a gente já gosta, só que tá um pouquinho diferente. Eu acho que era isso que precisava fazer mesmo. Não precisava reinventar a roda. O TwinCent fazia um pouco disso, né? Ele ia pra um outro lugar. Então eu acho que, tipo, pra quem tava disposto a ter esse outro gameplay, valia a pena. Pra quem queria uma experiência mais clássica, ficou mais complicado. Olha, eu tô muito ansioso mesmo. Eu acho que vai ser um negócio bem legal. Espero que vocês tenham gostado. A gente podia tentar aí depois desenhar alguns dos personagens, alguns desses designs novos. Tem muita coisa bonita. A gente vai ter, ó, fase debaixo d'água. Fase... Olha que bonitinha essas máscaras, mano. Muito bonitinho. Parece uma senhorinha, né? A senhorinha do tempo. Aqui tem umas fases da lua na cabeça dela. É impressão minha. Tem alguma coisa assim, né? Esse negócio aqui. Olha, peraí. Vamos voltar esse frame aqui. Olha o dragãozão! Ah, meu Deus! Será que vai ter a fase de subir no tigrim lá no Pura e fazer os esquemas? Tipo, é aquela China de noite lá, né? Moral da China à noite. Olha isso, mano! Essa linguagem de shape nas nuvens, nas árvores. Muito bonita. Esse aqui eu nem tinha reparado. Isso aqui são pandinhas? Olha aqui, aquela coisa mais futurista. Muito bonito os cenários. Muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Mano, é tanta coisa que não dá nem pra reparar direito. O que que tá acontecendo aqui? É o Dia de los Muertos? O que que tá tendo? Tem uns esqueletos aqui. Uma coisa meio colorida, meio festa. Eles tão fazendo malabares com caveiras, é a impressão minha. São as próprias cabeças. Estão indo e voltando. Tem umas nitruzinhas aqui. É, vai ter um warp do mesmo jeito, talvez, com aquela coisa de passagem do tempo, será? Como será que vai ser a seleção de fase? E esse dinossaurão aqui, hein? Eu gostava daquele outro bicho, mas tá muito bonito o modelo. A gengiva azul e tudo mais. Estourando, pegando maçãzinha. Tá gostosa. Olha, que bonita, cara. Esse Crash tá muito expressivo. Muito expressivo. Dinossaurão muito legal. Ó, essas... Esses pelinhos do Crash. Essa estética, o pelo é desenhado. Eu tô amando. Eu tô amando. É isso mesmo. É isso mesmo. A luvinha dele tá muito bonita. Senhor Cortex. Eu não sei. Ele tá meio bonzinho, não tá? No design. Eu acho que ele podia ser um pouquinho mais malvado. Ou talvez seja eu que tô vendo coisa que não tem aqui. Eu acho que ele tá do mal, sim. Eu acho que eu gosto dele com uma cara mais bizarra. A proporção do corpo, ele também parece que tá menos cabeçudo. Eu gosto disso, até. Ah, e a Coco tá maravilhosa. Deixa eu... Vamos voltar aqui mais um pouquinho. A Coco tá muito legal. Muito legal. Mano, esse... Questioning self. Ó, teve o som. Teve o som do Aquaku no final. Eu acho que isso é um sinal. Ele tá nesse negócio. Tem um motivo narrativo pra ele não ter aparecido no trailer. Com certeza. Gente, eu estou, assim, realmente surpreso. Gostei muito. Gostei muito mais do que achei que ia gostar. Eu tava muito... Eu tinha altas expectativas. Mas eu acho que elas foram cumpridas. A gente não sabe ainda qual vai ser a definição narrativa aqui. Porque o legal é passar por vários lugares diferentes mesmo. Mas eu acho que vai ter alguma coisa. Essas historinhas, esses papinhos que tem entre fases. Eu acho que vai ser muito divertido. Tô... Assim, todas as expectativas que eu tinha construído foram atendidas. Vamos ver no gameplay. Tem que ver jogando agora se vai ser isso daí tudo mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse react aqui. A ideia foi mesmo compartilhar a reação com vocês e as minhas impressões iniciais. Me diz aí se você gostou, se você concorda, se você discorda. Eu tô achando que vai ser bem divertido. Tô muito ansioso. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu e... Falou!